Eu marquei 4 horas lá. Então, vai estar 25 minutos, porque esse relógio aí está atrasado 5 minutos. Quando faltar uns 10 minutos, aí a gente saindo de lá, a gente já passa do pronto-socorro para saber o resultado dos exames. Se está pronto, né? Já falou que fica pronta? Falou. Então tá bom. Tá bom? O senhor está sentindo dor? Você sentindo dor? Isso é direto, Caio. É? É direto assim, as costas e a perna. É mesmo? Então, a gente vai se ajeitando, se ajeitando e vai tocando o barco, porque você não pode fazer nada. Você não quer tomar uma aguinha, não? Quer tomar uma aguinha? Ah, tu cabia de tomar agora. Água? É. É? É. Tá quente, tá calor. É. Tchau.